Aqui é o André do Switch em Brasil, nesse vídeo eu vou falar aí pra quem acabou de ganhar o Switch, talvez agora nesse Natal e etc E você quer saber o que é essencial pro meu Switch, o que eu preciso ter pro Switch pra ter uma experiência melhor e etc Bom, a primeira coisa é eu vou dar sugestões de equipamentos, depois eu vou falar de jogos, tá? Tá? Primeiro, se você não tem o Switch Lite, ou até mesmo se você tiver o Switch Lite, eu super recomendo que você tenha um controle, tá? Esse é o Pro Controller, você não precisa ter o Pro Controller, porque ele é bem caro no Brasil, acho que tá R$ 400, R$ 500 Você pode comprar os controles da Rory com cabo, você pode comprar os controles da Rory sem fios, que são muito mais baratos que o Pro Controller Vocês tem os controles da HBTO, que também são muito bons Existem vários controles que não são os oficiais da Nintendo, que são licenciados, né? Os da Rory, por exemplo, são licenciados, que são muito bons, funciona uma beleza E pra você jogar alguns jogos, eu acho bem interessante que você tenha eles, tá? É claro, se você tiver o Switch Lite, talvez você não necessite tanto assim, mas se você tiver o Switch normal, eu recomendo que você tenha o controle Principalmente se você for jogar jogos no futuro com mais competitividade, tá certo? Bom, outra coisa legal é você ter os Thumb Grips, tá? Que são esses negocinhos aqui que você coloca no controle, tá vendo? Esses Thumb Grips, eles são úteis pra você não perder o grip do seu botão Se você é uma pessoa que sua muito pela mão igual eu, vai fazer muita diferença Mas se você é uma pessoa que viaja bastante, é muito comum na mochila, no avião mesmo Você danificar a borracha do seu controle Se ele ficar meio de mau jeito na mochila, se você coloca na sacolinha do avião ali, né? Na poltrona da frente, ou do avião ou do ônibus que seja Você pode danificar também Então é sempre bom você ter esses Grips aqui pra ajudar a proteger a borracha do seu controle Ou até do seu Switch, tá? O meu Switch aqui também, como vocês podem ver, tem a borrachinha Tá certo? Eu uso ele em todos os meus Joy-Cons, etc Eu acho super importante você ter essa proteção, tá? Bom, outro acessório que eu acho bem legal é você ter essas caixinhas pra transportar jogos, né? Eu tenho essa aqui que vem com 24 Eu já tô fazendo um upgrade pra que venha em 70 E talvez eu faça o upgrade pra que venha em 100, na verdade Porque eu já tenho mais de 400 jogos Então essas daqui não tão mais dando conta Eu preciso de que venha em 100 agora Tá? Mas essas caixinhas pra transportar jogos são bem úteis Principalmente, né? Quando você vai viajar Talvez você queira levar só uma pequena lista de jogos Então uma caixinha dessa é muito bacana Pra você colocar seus jogos, etc É claro, né? Você pode usar as caixinhas que vêm no Switch também Mas é só uma sugestão, beleza? Bom, controle, já falei da proteção É importante você ter uma caixinha pro seu Switch, tá? Infelizmente a minha não tá aqui nesse momento, tá lá atrás Mas é sempre legal você ter uma caixinha pra colocar o seu Switch, beleza? Pra você carregar ele pros lugares, pra proteger, tá? É que nem eu falei, né? Pra você levar dentro da mochila, é legal que você tenha uma case Se você for transportar ele pra algum lugar Então uma case É uma capa de proteção pro seu Switch também Obviamente tá uma proteção de tela, né? O meu já tá com a proteçãozinha também Uma proteção de tela pra não riscar Super importante tanto pro Switch Lite quanto pro Switch normal Eu tenho nos dois, tá? Essa proteção de tela Então assim, vale super a pena você ter Essa proteção de tela pro seu Switch E... Bom, de essencial é mais ou menos isso, tá? Um controle pra você poder jogar melhor seus jogos Proteção pros Joy-Cons e pro seu controle, tá? Esses thumb grips são excelentes pra proteger a borrachinha Uma case pra você transportar seu Switch Uma capa de proteção e de tela pro seu Switch também é muito importante E caso você comece a ter alguns jogos Uma case pros seus jogos também é bem legal, tá certo? Bom, de essencial é basicamente isso É claro, você pode ter outras coisas também com o passar do tempo Ah, você pode ter carregador de Joy-Cons Caso você ache, sei lá, necessário Porque você tem vários Joy-Cons É interessante Você pode ter uma mochila só pra carregar o Switch Eu tenho uma que faz assim, sabe? Uma mochila pra carregar o Switch Que tem espaço pra colocar controle Os jogos A dock do Switch Tem espaço pra colocar tudo Eu acho isso muito legal Bom, então basicamente é isso, tá? Agora sim, jogos essenciais Pô, acabei de comprar o Switch Eu acabei de ganhar de Natal e etc Quais que são os jogos essenciais? Na minha visão o Switch tem três jogos essenciais O Mario Odyssey O Zelda Breath of the Wild E o Smash Bros Que são os jogos core do Nintendo Switch Ah, existem outros jogos bons? Claro, você tem Super Mario Maker Que é um jogo excelente Você tem Mario Kart 8 Você tem vários outros jogos da Nintendo Donkey Kong e Tropical Freeze E por aí Bayonetta 1 e 2 E por aí vai, tá? Jogos assim, exclusivos do Switch Beleza? Mas assim Os três ideais com certeza Sempre vão continuar sendo Smash Bros Breath of the Wild E Mario Odyssey Depois que você adquiriu esses três jogos Aí você pode começar a pensar Nos seus jogos preferidos Ah, eu quero ter um Mario Kart Para jogar com os amigos Beleza Eu quero ter um Mario Party Para jogar com os amigos Beleza Eu quero ter um Octopath Traveler Porque eu adoro RPG Beleza Aí depois desse momento Você começa a pensar Nos jogos mais específicos Para você Né? Você pode querer ter um Doom Moltenstein 2 Porque você não terminou E etc E aí você vai fazer Nessa sua coleção Beleza? Mas a princípio Os três jogos essenciais Por enquanto São Zelda Breath of the Wild Mario Odyssey E o Smash Bros Beleza? Esses são os essenciais O core do Nintendo Switch São esses três jogos Ah Tinha um Wii U Eu joguei Breath of the Wild Beleza Aí você pode deixar O Breath of the Wild De lado E começar a pensar Em outros jogos Tá certo? Bom Basicamente é isso Tá? De sugestão Para vocês Vale a pena Bom Eu já fiz vários vídeos aqui Comparando o Switch Lite Com o Switch normal Tá certo? Se você está na dúvida Assiste os meus vídeos Comparando eles Mas Caso você tenha dúvida Em qual comprar O Switch Lite Ele é muito bom Para jogar On the Go Tá? Ele é mais leve Ele é menorzinho Ele é A bateria dele Dura um pouco mais tempo Ele é perfeito Para jogar Para fora Pelos lugares Se você não vai fazer Tanto proveito disso Opte por jogar Por comprar O Switch tradicional Beleza? Eu conheço gente Que comprou o Lite E se arrependeu Porque acabou jogando Mais em casa E eu conheço gente Que comprou o normal E se arrependeu Porque não usa a Dock Nunca E pagou Mais caro Né? Porque o Switch Com a Dock Custa 100 dólares Mais caro Então a pessoa Gastou aí Sei lá 600 reais a mais Para ter o Switch Com a Dock E acaba não usando Então pensa muito bem Nisso antes de comprar Ah eu vou jogar ele em casa Várias vezes Beleza Compra com a Dock Não Não vou jogar em casa Nunca Não pretendo Pode comprar o Switch Lite Eles são idênticos E tudo Então assim Pensa com carinho Qual deles vai te fazer melhor Beleza? Bom Então é isso galera Você acabou de ganhar Sua Switch Não se esquece Dos acessórios Compre uma proteção de tela Compre um case Para transportar Compre uma proteção Para o seu suíço De plástico De silicone O que você achar melhor Compre o controle Para você poder jogar Alguns jogos Tipo Smash Bros Por exemplo É um jogo que É muito bom Você ter um controle Enfim Que nem eu fui falando aqui Uma case Etc Para transportar Então é isso galera A gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui